E aí galera do Audiovisual, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Hoje estou gravando esse vídeo aqui para mostrar um pouco do setup. Já tinha mostrado previamente o setup que a gente está gravando. Fizemos uma live que foi participação de um fórum nacional de medicina, de vários tipos de especialidades. E a gente recebeu aqui no estúdio uma apresentadora e uma médica e outras pessoas que também participaram dessa produção ao vivo. Então vou mostrar um pouquinho para vocês o setup que a gente utilizou aqui. A gente montou um cenário bem rápido, improvisado, com tapadeiras simples. Como já tinha falado antes, são tapadeiras neutras. Essas tapadeiras que a gente chama de tapadeiras, muita gente pode não saber o que é. São lonas que a gente utiliza. Pode ser madeira também, que você utiliza para fazer um fundo neutro, para fazer uma entrevista, uma coisa que você tem que fazer dentro do estúdio. Então a gente se utiliza delas. Aqui nós temos duas no fundo neutro. Temos mais duas lá também de fundo neutro também. São uma textura de cimento. E temos essas também com algumas barras, para fazer uma transição. Então a gente montou bem rápido aqui, meio que nas preces também, para poder fazer isso, porque a gente não tinha tempo de fazer cenografia, que o certo ideal seria fazer uma cenografia para isso, prova para isso, prova para o evento. Mas como a gente não teve esse tempo, a gente se utiliza dessas tapadeiras, que são muito comumente utilizadas em teatro. Tapadeiras são coisas que se utilizam no teatro. E no estúdio também a gente se utiliza desse método que eu estou falando agora. Não, vou fazer de novo. E a gente se utiliza desse método, que são as tapadeiras, para fazer essa mágica acontecer, do estúdio se transformar rapidamente. Então assim, elas são muito leves e práticas para carregar. Depois eu posso até mostrar para vocês, tirando e movimentando, como é que funciona. E o setup foi o seguinte, foram três câmeras, certo? Duas delas com teleprompter e uma câmera de detalhe, certo? Somente a repórter, tá galera, que usou o teleprompter, então a médica não precisou utilizar a teleprompter, ela falou dos conhecimentos gerais dela. E a repórter, quando ia fazer as perguntas, precisava desse teleprompter porque ela não estava tão enterrada do assunto, então foi preciso do teleprompter. Para fazer a live, como é que foi que aconteceu? Foi um congresso, que na verdade ele não foi aberto ao público, foi um congresso, que a gente entrou dentro de uma plataforma que até eu não conhecia, que acho que é StreamYard, o nome dessa plataforma, que é uma plataforma que funciona como o Zoom, como o Google Meet, que é uma plataforma de vídeo, de videoconferência. Então a gente tinha um retorno para a TV, certo? O computador que estava aberto lá na plataforma, que aparecia aqui, a repórter e a apresentadora poderiam estar vendo aqui e tinha um retorno de áudio também do que eles estavam falando. Vou colocar um trechinho dessa palestra, dessa apresentação, para vocês, um trechinho bem pequeno, então assistam aí para ver como é que ficou o resultado final. Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tínhamos aqui o Multiview para a gente escolher as câmeras. E aqui, nesse computador, eu estava jogando imagens lá para o telão, nesse notebook. Aqui, a gente estava utilizando, nesse computador aqui embaixo, era o computador de transmissão, que estava fazendo a transmissão para a plataforma de vídeo deles. E aqui, a gente estava com o play-out, que era o preview do ao vivo, do que estava passando ao vivo. Então, esse vídeo vai ser bem rapidinho para vocês, só para mostrar um pouco do nosso trabalho aí, que a gente estava fazendo aqui na produtora. Sempre está acontecendo muito, devido à pandemia, os eventos que seriam com pessoas presentes fisicamente, não estão podendo acontecer. Acaba acontecendo via live, via zoom. Para não ficar um negócio assim tão simples de uma pessoa, cada um está com o seu computador em casa, A Assembleia teve essa ideia de fazer uma coisa mais sofisticada um pouquinho, com a apresentadora, fazendo mediação das perguntas, chamando os entrevistados, chamando os especialistas para falar de cada departamento. Então, eu achei legal a ideia, muitas lives têm acontecido aqui, nesse mesmo formato, muita gente procurando, já teve live da Peter Pan, de outros órgãos que precisam fazer, até a própria EDP, que é uma empresa de energia aqui do Ceará. O Tribunal de Justiça, também, que já precisou, também, que a gente atende. Então, teve várias pessoas, vários clientes que precisam desse tipo de serviço, que não é o nosso serviço principal. O nosso serviço principal não é esse tipo de serviço, mas como também é um serviço audiovisual, a gente teve que se adaptar para fazer funcionar esse tipo de serviço. E está atendendo essa demanda que foi criada devido à pandemia. Então, eu estou mostrando um pouquinho dos batidores, para quem não sabe como é que funciona esse tipo de evento. E quem quiser ver os outros vídeos aí do canal, eu pretendo, nessa semana, estar mostrando algumas coisas de equipamentos para vocês, retomar os vídeos, mostrando de pouquinho em pouquinho os equipamentos. Então, quem está curtindo aí o canal, dá o like aí. Quem não gostou do vídeo, por algum motivo, pode dar o dislike. Deixa um comentário aí, dizendo o porquê do dislike. E se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, se está assistindo esse vídeo, chegou até esse vídeo, se inscreve no canal. E deixa um comentário aí, de como é que você achou que foi o vídeo, o que você quer que a gente mostre para o futuro. Se tiver alguma pergunta aí também, galera, pode deixar aí nos comentários também, que a gente responde também, viu? Um abraço aí para todo mundo. Essa crise vai passar e vai dar certo já já para a gente. Está bem pertinho da gente passar dessa crise. As vacinas aqui no Ceará estão, graças a Deus, chegando e o governador já falou também que ia ser um dos primeiros estados a vacinar a população toda. E a gente tem que rezar para poder passar logo essa crise aí e voltar com tudo os trabalhos da Audiovisual. Um abraço para a galera da Audiovisual e até o próximo vídeo.